O Centro de Inovação do Polo Tecnológico, localizado no Jaraguá, aqui em Maceió, será inaugurado oficialmente nesta quinta-feira, dia 21, com uma programação voltada ao público empreendedor de universidades e centros de pesquisa. Com 70% dos seus espaços ocupados, o Centro de Inovação é o maior hub de inovação de Alagoas, com um investimento do governo do Estado de cerca de R$ 18 milhões. Ele conta atualmente com 17 empresas de base tecnológica já instaladas, incluindo multinacionais, além da presença de parceiros como o Senai e a Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa. Gerido pela Secretaria da Ciência, da Tecnologia e da Inovação, O ambiente fortalece as empresas locais e atrai novos empreendimentos voltados para o desenvolvimento de soluções em tecnologia nos setores público, privado, universidades e centros de pesquisa. A estrutura do Centro de Inovação conta com 6.130 metros quadrados de área construída, com 42 salas para empresas de pequeno, médio e grande porte, 3 salas de reunião, auditório para 330 pessoas, 92 vagas de estacionamento, 2 galpões multiuso, espaços interativos, 6 salas destinadas a parceiros, 4 de informática e 2 de treinamento. Música